Olá, nosso convidado de hoje no canal da Genial Investimentos é o Marcelo Caetano, secretário de Previdência. Obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação aqui com a gente. O que eu queria conversar com você é dar uma geral em como está a reforma da Previdência, que é a principal preocupação do país também, mas muito citada durante a campanha eleitoral, e discutir algumas propostas que a gente tem ouvido durante a campanha para você falar a sua opinião sobre isso, já que você está lá dentro e há tantos anos de estudo da situação da Previdência no país. Primeira coisa, em tese sua permanência vai até só o fim do ano. Na mudança de governo, vai mudar o governo, podem mudar alguns deputados também, muitos vão ficar, a gente sabe, e muda a Secretaria de Previdência. A reforma que está lá hoje, ela continua caminhando como ela está, ela sofre algum atraso, o que você vê? A reforma está no Congresso Nacional, então quem dita o ritmo de velocidade da reforma é o próprio Congresso Nacional, não é mais o Executivo. O que acontece? Hoje existe uma intervenção do governo federal no estado do Rio de Janeiro, por questões de segurança pública. Como há essa intervenção, a reforma constitucional, essa proposta de emenda constitucional não pode ser votada, mas em havendo a suspensão dessa intervenção do governo federal no estado do Rio de Janeiro, a reforma da Previdência, tal como está colocada na proposta de emenda constitucional atual, pode ser retomada normalmente, independentemente de quem esteja no Executivo. Então, se entrar um presidente que é contra a reforma do jeito que ela está lá, e o Congresso decidir que vai aprovar do jeito que está, vai aprovar e depois vai para a sanção do presidente? Como é uma emenda constitucional, nem para a sanção presidencial vai, o próprio Congresso já chega e já promulga a emenda. Sim, se houver da perspectiva do Congresso isso, sim. Geralmente não é tão comum, porque geralmente tem uma conversa melhor, um diálogo melhor entre o presidente e o Congresso Nacional para aprovação, mas sim, está nas mãos do Congresso Nacional. Marcelo, os assessores dos candidatos têm te procurado? Os assessores da área econômica, têm te procurado para tirar alguma dúvida, para fazer o plano com relação à Previdência? Alguns, tenho conversa com alguns, mas enfim, são mais até conversas para conhecer a situação atual, entender como é que é a proposta, não é algo no sentido de já caminhar para uma outra proposta, é mais para conhecer a situação atual. A gente viu a proposta, ela quase se aprovada em maio do ano passado. A gente estava caminhando para, pelo menos para a votação, digamos, vamos colocar assim. E teve aquele episódio da gravação do Joesley, que envolvou o presidente, mudou o foco. De lá para cá, que é maio do ano passado, a gente está em setembro de 2018, quanto que a situação da Previdência piorou? Eu quero falar o seguinte, porque já é para o seu plano há muito tempo, atrasou o ano e meio, piorou muito? Sim, a tendência da Previdência brasileira é só se agravar a situação das contas da Previdência brasileira. Por quê? Porque a gente passa por um processo de envelhecimento populacional que é muito acentuado. Então, independentemente da variação do déficit de um ano para outro, que não é baixo, às vezes fica na casa de dezenas de bilhões de reais, 20, 30 bilhões de reais que podem vir a aumentar de um ano para outro, mas mais relevante do que esse aumento, que já é muito expressivo do déficit entre um ano e outro, é a própria perspectiva de longo prazo, que como o país envelhece num ritmo muito acelerado, a tendência é que a gente venha a ter uma situação em cada vez mais pessoas recebendo os benefícios e cada vez menos pessoas em condição de contribuir. Então, independentemente do avanço que ocorre em um ano ou outro, o avanço no longo prazo é de uma situação que tem que se olhar com muito cuidado as contas previdenciárias. Pois é, isso que você falou, cada vez mais gente recebendo, cada vez menos gente contribuindo e uma saída. Segundo alguns candidatos, a gente ouve a ideia de passar para o sistema de capitalização, porque hoje quem está trabalhando paga a aposentadoria de quem está parado, de quem já está aposentado. No sistema de capitalização, cada um paga o seu. É viável trocar isso assim no meio do jogo? A transição de um regime de repartição para um regime de capitalização na situação brasileira tem que ser analisada com muito cuidado. Por quê? Porque a gente já tem um déficit da Previdência na casa de centenas de bilhões de reais. É mais de 200 bilhões de reais o déficit da Previdência consumando serviço público e INSS em um ano só. Então, veja, se eu faço a transição de um regime de repartição para capitalização, isso tende a agravar mais, ainda mais, a sustentabilidade das contas, porque o dinheiro que está indo para pagar as aposentadorias deixa de pagar essas aposentadorias e passa a ser poupado por cada um. Então, a gente já tem uma situação de sustentabilidade das contas públicas, que é uma situação delicada, e essa transição, se ela for feita da repartição para a capitalização, ela tem que ser analisada com muito cuidado para não tornar as contas públicas com ainda mais dificuldade de financiamento. Hoje a gente vê uma situação que muitos setores têm desoneração de impostos, e isso bate feio nas contas públicas que já estão na situação terrível, que a gente vê que estão. Qual que é o peso das desonerações no sistema da Previdência? Existe um peso, sim, das desonerações nas contas previdenciárias, então existem tratamentos tributários que são diferentes entre grupos, mas veja, a gente tem uma questão de fundo na Previdência que é a questão da despesa previdenciária. E uma despesa previdenciária que vai tender a crescer cada vez mais com o passar do tempo, também em razão do processo de envelhecimento populacional. Mas se tirar as desonerações, não resolvem, mas ameniza muito? Ameniza a retirada das desonerações, sim, ameniza o problema, mas com certeza não resolve o problema. E com relação, outra crítica que a gente ouve é que fala-se muito do problema da Previdência, mas tem muitas empresas que têm dívidas, não é desoneração, mas é dívida mesmo, de que as empresas simplesmente não pagam. Qual que é o peso dessa dívida também no número final? A análise dessas questões de dívida previdenciária também tem que ser feita com muito cuidado, porque muitas dessas empresas que estão listadas entre os grandes devedores são empresas que já são falidas, então de repente você encontra grandes companhias aéreas que existiam no passado, que nem existem mais, alguns jornais, algumas empresas de televisão que existiam no passado, que nem existem mais. Então muito desse dinheiro da dívida ativa é de recuperação muito difícil. Além disso, outro ponto também importante se colocar, o problema da Previdência Social Brasileira é um problema de fluxo, é o que? O dinheiro que sai todo mês é muito maior do que aquele dinheiro que entra todo mês. Então, em função de... a gente tem um déficit anual de mais de 200 bilhões de reais, num ano só. Então, veja, a gente está numa situação como se alguém tivesse... Ah, eu tenho um tanto guardado numa aplicação financeira de, sei lá, digamos, o casal tem 5 mil reais guardado numa aplicação financeira, mas todo mês o dinheiro que sai é maior do que o dinheiro que entra em 2 mil reais. Então, veja, você não vai conseguir resolver a questão da Previdência por uma questão tratando especificamente de dívida, porque a gente tem um problema de fluxo de caixa, de dinheiro que sai, sendo bem maior que o dinheiro que entra. E mesmo na análise dessa dívida em si, alguns cuidados têm que ser tomados. Primeiramente, reconhecer que vários dos grandes devedores da Previdência são empresas que não estão em operação já há bastante tempo. Isso é uma situação que existe. Depois, outra situação importante. A gente observa que o governo... um dos itens que o governo brasileiro é eficiente é justamente na tributação das pessoas. Então, quer dizer, a gente não tem um problema no governo brasileiro que está tributando mal as pessoas. Então, existe sim um grupo que é responsável para a recuperação dessa dívida, ela é feita, então existe um tratamento dele que é feito. Várias dessas dívidas também são de difícil recuperação e, ainda assim, a gente tem um problema na Previdência Social brasileira que é muito mais um problema de fluxo, de uma saída de dinheiro muito maior do que o dinheiro de entrada, do que um problema de estoque. Agora, com relação ao crescimento da economia. Quando a economia cresce, arrecada mais impostos e tem candidato também argumentando que só o crescimento da economia poderia solucionar o caso da Previdência ou um conjunto de ações, mas com um peso muito importante do crescimento da economia. Isso resolve... Se a gente colocasse, por exemplo, secretário, se a gente somasse a economia crescendo, com quitação de dívida, com fim das desonerações, os três somados resolvem a Previdência ou não? Não resolvem a questão da Previdência. A gente vai precisar de uma reforma que venha a tornar a Previdência mais sustentável. E veja, a discussão da reforma da Previdência, quem defende a reforma da Previdência é justamente com a perspectiva de continuar a manutenção do pagamento das aposentadorias e pensões no futuro. E, para isso, é necessário fazer uma reforma da Previdência. A gente ainda tem tempo de fazer uma reforma da Previdência de natureza preventiva. Se a gente ficar adiando o enfrentamento do problema, a gente pode se deparar em situações como ocorreram, por exemplo, com Portugal, com Grécia, em que tiveram que simplesmente reduzir o valor dos benefícios pagos. Última pergunta, secretário. A gente sabe que o projeto inicial da reforma, que é do fim de 2016, não é? Esse projeto era um. O projeto que depois foi aprovado, ele foi tão desidratado no caminho que o que está lá hoje é outro. Esse enfraquecimento do projeto aí no meio do caminho vai levar à necessidade de fazer uma outra reforma daqui a alguns anos? Vamos supor que ele seja aprovado. Vamos supor que entra um novo presidente cheio de gastos, consegue aprovar logo no começo do ano que vem, primeiro ou semestre do ano que vem. Quando é que a gente precisaria de outra reforma? É, nos meus cálculos, algo como daqui a 10, 15 anos seria necessário, de repente, uma retomada da discussão da reforma da Previdência. Se for aprovado, não o projeto original, mas o projeto no último estágio de negociação. E se fosse original? Original levaria mais uns 30 anos, seguraria por um tempo maior. Ok. Secretário Marcelo Caetano, obrigada. De nada, eu que agradeço. E a você, muito obrigada. Se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe e até uma próxima.